Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Ela sempre me chamou muito a atenção no Instagram pela beleza, mas ao lado dela essa beleza é ainda maior. Eu estou assim encantada do quanto você é bonita. Você é uma boneta. Obrigada, obrigada. Você também é linda. Eu estava até brincando que você parece muito com a Marina Rui Barbosa. Já te falaram isso, Duda? Já. Aquela mulher é um... Nossa, ela é estomanteante. Eu acho a Marina linda demais. É uma honra, inclusive. Muito obrigada. Uma coisa que me chamou muito a atenção, que o público do TV Fama vai começar a entender agora, é que você tem 19 anos e você tem uma inteligência e uma maturidade que a gente não vê nos jovens de hoje. Porque você é uma menina. Você só tem 19 anos. Sim. Como que você construiu isso? Quem foi a sua base para você ter essa maturidade com tão pouca idade? Eu acho que eu sempre fui muito assim. É uma coisa muito minha. Eu lembro que quando eu era criança, assim, eu já era diferente dos meus amigos que estudavam comigo. E aí eu comecei a morar sozinha muito cedo, ter responsabilidade muito cedo. E só foi acontecendo. Você saiu de casa com quantos anos? 16. Mas aí você saiu de casa para quê? Para ser modelo ou para ser atriz? Atriz. Já era isso. Modelo é um hobby que eu, inclusive, amo fotografar, amo fazer campanha. Mas o que eu amo é atuar. Você vai fazer um filme? Vou. Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho desse filme. Pode já? Pode, pode. Como é que vai ser o seu personagem? Onde vai ser? Eu escutei qualquer coisa que você já vai começar a estudar. Já estou estudando. Você já tem um bolo assim. Já tem um bolo. Já ponho mesmo para te ajudar. É ótimo isso. Você fala para ele. Bate comigo. E ele gosta, porque vai ser um drama policial. E a minha personagem vai ser maravilhosa, a Clara. O filme chama O Inferno de Cada Um. E eu vou fazer uma mulher, assim, super livre dos paradigmas da vida. Ela só quer ser ela. Vão acontecer algumas coisas com a Clara aí, bem pesadas. E para compor essa personagem? Eu já estou com a minha coach. Como que vai ser? Vai ter que mudar o cabelo? Vai ter que cortar o cabelo? Vai ter que colocar? Como que ela é? Então, para esse filme, eu não vou ter que mexer no cabelo. Eu vou ter que ficar ruivinha. Mas para um outro que eu peguei que eu não posso falar, eu vou ter que mexer. E vai ser uma mudança radical. E eu estou animada. Eu gosto de pessoas assim. Quer dizer, você encarou, mas não tem problema nenhum. Tipo, se tiver que cortar, fica carefa. Raspar a cabeça, raspo. Fora isso, ela ainda estuda, faz faculdade. Sim, faz faculdade. Que você é que paga a sua faculdade. Eu que pago a minha faculdade. Com as publicidades que você faz no ensino? Com o meu trabalho. Você guarda dinheiro? Óbvio que guardo dinheiro. Sou uma pequena investidora já. E quando o assunto é o namorado? E a gente conversa muito. Meu melhor amigo. Quando você fala que seu olho brilha. Jura? Dizem que minha pupila dilata. Cara, é absurdo. Sério? A fala começa a ficar assim, ó. Dizem que minha pupila dilata quando eu falo dele. E que meu olho brilha. Não, brilha mesmo. O que que ele mais te surpreende? Agora eu quero saber quem é o Nego. Eu conheço ele das bagunças de Instagram. Eu quero saber quem ele é. O Nego é um artista. Você não casa, você não vive com um artista. Você vive com uma pessoa. E o nome dele é Maicon. É até estranho às vezes ouvir Nego. Porque eu vivo, convivo, construo a minha vida, crio planos com o Maicon. É fácil viver com o Maicon. Com o Nego também, mas assim, é porque o Maicon é quem eu durmo. Sim. Mas a gente vive muito bem. É surreal. Você sempre morou sozinho. Uhum. E agora você está morando com ele. Sim. E vocês pretendem, óbvio, oficializar isso que ele já deixou bem claro. Vocês estão noivos. Foi bom, está sendo bom pra você, essa experiência de saber se ele joga uma toalha molhada em cima da cama. Não joga não, não joga. Ele é organizado. Eu não suporto isso, sério. Não, a gente é organizado. A casa fica em brinco. O que faz mais bagunça são os nossos cachorros, nem a gente. Mas assim, não, está sendo muito bom, muito leve. Muito leve. Muito gostoso mesmo, assim. Vocês brigam? Quase nunca. Casal às vezes tem uma briga em outra, mas... Tem, normal. Normal, mas quase nunca. Lá atrás vocês tiveram um intervalo. Vocês tiveram um rompimento. A pergunta é, esse rompimento foi bom pra um fortalecimento e vocês realmente falarem, é isso que a gente quer? Sim, esse fortalecimento... Até pra outras pessoas. É, mas esse fortalecimento... É, justamente. Esse fortalecimento deu mais maturidade pra ambos e a gente voltou diferente, com muita convicção do que a gente queria. A gente já voltou noivando. Uau! Porque era algo que a gente falou, cara, Deus quer isso pra gente e é isso, vamos fazer certo. E não tem nenhum que discutir. Sabe? É isso, acabou. E cada pessoa sabe o que vive. Eu sei o que eu vivo. Você sabe o que você vive. E é isso que importa. O respeito é sempre fundamental. Ninguém tem que opinar em nada. Exatamente. Com relação a casamento, isso é uma coisa lá ou é uma coisa já cá? Não, a gente tem vontade de casar logo, assim. Se não tivesse na pandemia, a gente queria casar em fevereiro. Não sei como é que vai estar lá. Imagina. Tomara que dê. Tchau. 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 Tchau, tchau.